Rosinha?! 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 Tá Rosinha da Rosinha?! A Rosinha da Amonisinha?! Rosinha!! Rosinha! A Buzada da mamãe! E a Rosinha? Te é a Rosinha a Buzada, hein?! E a Buzada da mamãe, né?! Tá a Buzada?! Tá a Buzada da mamãe! E a Buzada? Ui, ui, ui a Buzada da mamãe?! Ui, wii tira! Haha, chatinha! O Abuzada! Té a Buzada da mamãe, hein?! A Buzada da mamãe Oxi! Oxi, announcement! Que menina a Buzada da mamãe? Oi, 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 que menina gostaria da manzinha. Olha, que eu já posso ajudar, mãe. Faz isso não com o bichinho. Ei, ó, brinca não, ó, deixa o bichinho. Não, não, deixe ele, vem. Deixe ele, mamãe vai pegar ele e vai soltar lá na rua. Não pode, ó, ele tem que viver, ó. Ele precisa viver, ó, você quer viver, ele também quer viver, deixe ele. Olha, gente, olha só. Pegar ele e vou colocar na rua. Pode não, olha só, ela procurou dela. Ela não vai encontrar, olha ele aqui, gente. Vou levar ele. Vou colocar aqui pra ele ir pra rua. Olha só, ele aqui. Vai embora, meu amor, vá. Não vou não, deixar jamais, não vai fazer isso com nenhum. Cezinho, foi embora, pô, ele bichinho. Tem que ser assim, né, gente? Beijo. Rosa tá chorando aqui, procurando. Procurando o cafanhotozinho. Mas, gente, eu não vou deixar ela fazer isso. Todas as vezes eu faço isso, eu pego, não deixo. Ó, tá procurando, é? A mamãe já soltou, ele já foi embora. Olha, gente, ela tá procurando. Ó, se inscreve no meu canal, povo. Troca no sininho, dá um like. Tchau.